Que fantástico, e ainda tem um super desconto, é uma parceria que os dois lados ganham Ainda tem a questão de ganhar o marcador de livro, de livro, que a gente ainda dá de lembrança no dia da festa É só pra estar na loja, que eu sempre tenho vários, eu trabalho com a Shebreia de Deus de Volta Redonda A Madureira, o pastor Davi Cabral, que tem uma parceria muito grande lá E aqui eu estou tentando, já comecei a trabalhar com o pastor Emanuelzinho Vários pastores, já estou tendo um contato para o futuro, dia 7 de janeiro, segundo tem uma festa muito grande No Abraão, vai ser 7 de janeiro, quer dizer, então nós vamos ter uma parceria A gente põe sempre alguma coisa, a melhor forma, e trabalhar junto com as igrejas Lindo demais, fantástico, gostei muito mesmo E tem alguma coisa que eu ia falar com você sobre o sapato, a pessoa tem dúvida sobre o sapato Qual a cor do sapato que eu uso? No caso do preto, vamos ainda ficar no preto, que pode ser usado tanto de dia como a noite É o sapato preto, e a meia preta, e o cinto Na verdade, se eu tenho um sapato marrom, mas se ele tiver um cinto, um terno marrom, um costume marrom, vai ficar bem Mas esse sapato marrom, um terno preto, não vai ficar bem Não fica bem, se ele quiser variar, hoje tem sido usado muito o nude, o cru, o bege, não vai ficar bem com o terno preto? Aí vai o marrom, aí seria o bege, seria o marrom e o cinto marrom O sapato e o cinto tem que ser da mesma cor, vai ficar uma coisa bem elegante Ah sim, isso é interessante, se o terno for azul marinho, ou risca de giz, ou de cinza O sapato preto ele é neutro O preto ele é neutro E pode ser qualquer modelo, com fivela, sem fivela, brilhoso Esse que o Borges está usando é elegante demais Esse é um sapato da Lombre, um sapato de... e vendo muito desse sapato Na Dug tem os acessórios também, tem sapatos? Trabalho, trabalho com sapatos também, trabalho com sapatos da Lombre E se encaixa nessa promoção? Nessas promoções Se as igrejas, a OAB, quiser fazer essa parceria Não, estou... O figurino inteirinho Inteirinho, nós estamos de portas abertas Olha, nós vamos dar um close no sapato do Borges Fica aí paradinho, tá Borges? A gente está posicionando a câmera para o pessoal em casa conferir o que eu estou vendo É, a bainha italiana é outra coisa Tem a bainha comum e a bainha italiana Tem pessoas que já gostam da bainha italiana Olha, gente, esse é o sapato que o Borges está usando Pode ser tanto o fosco como o velhoso É, eu tenho o de pelica e eu tenho o de verniz Que maravilha, gente E a bainha, foca na bainha dele também? A bainha... Essa é a bainha adequada? Essa é a bainha italiana, é gosto, né? Se o terno tem duas aberturas Eu sempre sugiro, o terno com duas aberturas Ele usar a bainha italiana Que fica mais chique Ah, que é essa que parece que dobrou para fora Exatamente, tem pessoas que já não gostam Essa é a gota da tradicional Que é aquela para dentro Se o meu marido quiser comprar um terno Ou um costume na Dug Ternos Acessórios Ele chega lá, ele escolhe o tipo de bainha que quer E vocês preparam? Eu sugiro para ele Dependendo do costume que está comprando Ou o terno, que o pessoal fala mais hoje Eu sugiro Esse terno que o senhor merece é uma bainha italiana Porque muitas costuras não gostam de fazer bainha italiana Que dá mais trabalho do que as outras E o senhor, olha, eu quero saber isso Borges, é o gerente da loja de Angra De Angra É possível te encontrar todos os dias na loja? Todos os dias na loja Que aí o pessoal vai falar assim Puxa, eu vou chegar lá, vou perguntar ao Borges como é que é Será o prazer receber Qual a bainha mais adequada, né? É o prazer receber Na melhor forma, o melhor atendimento possível Maravilhoso Já que a gente está falando de bainha, de sapato Olha aí, a gente tem uma foto da bainha italiana A bainha italiana, está vendo? Ele está com um sapato marrom Uma calça já mais para o marrom Aí já pode usar um sapato marrom Justamente Aí sugiro, é um sapato marrom Fica bonito Fica bonito Então tem que ter muito essa questão de combinar o sapato De combinar o sapato Mas por isso que o preto, digamos O preto é negro Se ele colocar um preto ali também não fica feio Entende? Se ele colocar esse preto com calça preta Já não vai pegar bem Por isso que o sapato preto Que mais se torna vendido, vendável É o sapato preto Para quem tiver que ter o primeiro terno E o primeiro sapato O melhor é tudo preto? Ele pode usar tanto de amarrar Como só igual o meu De enfiar o pé Porque a pessoa, eu já gosto assim A pessoa já gosta de amarrar Para isso não tem restrição Não tem restrição Correto Agora a altura ali da calça Eu estou olhando Quando ele anda, desce o degrau A gente percebe a altura da calça Olha o pé que ficou em cima do degrau Coloca aí na tela de novo Para os homens conferirem essa foto O pé que está em cima do degrau Olha, ele não mostra muito a meia Certo Essa é a altura adequada? A altura é um dedo acima do salto O salto aqui, tem um salto aqui Bota um dedo Porque senão ele vai ficar Vai pegar, vai começar a ficar muito alto Então não tem como Chegar lá na Dug Ternos Acessórios Escolher o terno e não experimentar Não Porque vocês medem todinho Todinho Para que essa pessoa não cometa uma gata Não cometa uma gata Já vai estar bem marcado Vai na altura toda perfeita Perfeita Então nem sempre quando ele chegar lá Ele já vai poder levar o terno Geralmente vai ter que fazer algum ajuste Não, geralmente Dificilmente Vai ter que fazer a bainha A calça Vem sem fazer a bainha Então eu tenho que fazer a bainha automaticamente Eu tenho que fazer a bainha E a bainha é coisa mais simples Coisa simples Entrega rápido Entrega rápido O difícil é quando é manga, barra A altura do paletó também É a altura da mão Porque às vezes as pessoas ficam com o paletó muito grande E a altura da mão Fica fora de proporção É a altura da mão Ele em pé Essa foto que nós vamos ver Do George Clooney Um ator hollywoodiano Ele está com a bainha francesa, não é isso? É a bainha italiana É italiana também? Italiana Óbvio, a altura Essa altura aqui é ideal para ele O costume dele é perfeito? Perfeito O costume dele é perfeito Na altura é ideal A calça então Ela pode estar com essa impressão De que está um pouco fofa Não, mas quando ele está parado Quando ele movimentar Ele vai movimentar Aí já movimenta a calça ali Ah, sim Ela não pode ser certinha Não, certinha, certinha Não tem como Você não vai ficar Olha, interessante aí na foto Vocês conferirem o detalhe Como ela vai ficar na canela No pé Na altura do sapato Do George Clooney Está perfeita Perfeita Na altura ideal A bainha italiana Aí lá na O senhor vai indicar para esse cliente Sugeri Se ele preferir a francesa, né Essa outra comum para dentro Aquela bainha para dentro Para dentro Também é possível? É possível Aí o cliente tem a opção de escolha, né Quando é um terno, digamos Quando é um terno realmente com colete Aí o que eu sugiro realmente é a bainha italiana A bainha francesa e a italiana é a mesma coisa? Não, a italiana é essa dobrada E a outra é a tradicional Que é essa que a gente está assistindo também na foto A outra é tradicional A tradicional Ah, sim Então, gente Olha só que perfeição O terno do George Clooney A questão da altura no punho Essa também é uma questão muito curiosa É curiosa Pode aparecer a pontinha da camisa? Geralmente aparece um pouquinho da pontinha da camisa Olha a do Borges aqui, gente Levanta Volta aqui para a gente a imagem O Borges vai Faz um movimento aí com o seu braço Está aparecendo ali um pouquinho Isso aí pode Tranquilo Não perde a elegância E o nó na gravata também Você pode ver que o meu é o tradicional Espera aí Voltando ainda no punho Quem quiser que não apareça também é possível? É possível Pode, tem que bater aqui na altura Aqui Geralmente você não pode cobrir muito a mão Porque tem pessoas que gostam Lá muito o meu embaixo Quando ele se gesticula, sobe Mas todas as vezes Acontece muito com conferencistas, palestrantes, pregadores Se movimentar Movimentar e sobe Levanta o braço Então eles preferem que seja mais longa a altura do paletó Justamente Então não tem problema também Não tem problema não Aí é gosto pessoal Ah, não é gafe se ela for longa ou curta Desde que seja pouco, né? Também não pode aparecer muito no punho a camisa É, justamente E outra coisa também sobre os botões Os botões, o último botão Olha essa foto Ó, último botão Pode ver que o último botão Tá mostrando o botão ali O último botão desabotoado O último botão não se abotoa Mesmo, olha Pode ver que ele tá dando pra aparecer bem Isso Na frente do paletó São geralmente três botões Os três botões O primeiro de baixo pra cima desabotoado Desabotoado Em todo o tempo E quanto vem botões no paletó? Na manga? Não são os quatro botões Como é o caso da foto São quatro botões mesmo Mantenha os quatro botões Mantenha os quatro abotoados O tempo que fica já é preso já Já não solta mais Isso, não solta, né? Não solta mais Embutido Tá ok Então tá aí Gente, essa foto mostrou muito bem Como pode ficar a camisa E aparecendo Agora, se quiser o paletó mais longo no punho Não tem problema Agora a gente vai pra gravata A gravata Vamos mostrar aí sobre gravatas Como é que é essa questão do uso de gravata? Também tem que combinar cores, Jorge? Combinar cores com a camisa Porque senão foge, né? Esse aqui é um nó bem tradicional Isso é muito Depende da gravata ali Que dá aquele nó, aquele tamanho O meu é a mesma coisa Mas, porém, eu gosto do meu mais abertinho O senhor parece que tá mais afilado Mais afilado um pouquinho Mas ele não apertou Ele usou aqui assim, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Ele abriu aqui, ó Que ele tá aberto ali Ah, sim O meu agora, ó O meu O seu apertou um pouquinho Ele afilou Ele afilou Esse é gosto pessoal Um já gosta assim E o outro já gosta mais afinado Qualquer dos dois tipos não está errado Não está errado Não está errado E tem um nó que o presidente dos Estados Unidos Usa Usa É mesmo? Tem hora que eu achei muito caforna lá O Jô Soares, gente Com aquela produção toda Toda Mas ele gosta Tudo xadrez A gravata xadrez A camisa xadrez Ele faz só xadrez Não pode isso Eu acho Talvez ele queira Caracterizar um padrão dele Do Jô Soares E tem estilistas famosos Mas é indicado que ninguém faça isso Ninguém faça isso Olha só, olha só A gravata dele é um pouquinho tortinha Da próxima vez que eu vier Que eu vou fazer uns nós nas gravatas Vou trazer várias gravatas Um tipo de nó para ver Como o Barack Obama Presidente dos Estados Unidos O Jô Soares tem seu estilo próprio O próprio Vamos conferir então Colocando aí na tela cheia Como é o nó da gravata Do presidente dos Estados Unidos Não é comum no Brasil É muito pouco É pouquíssimo Qual o diferencial ali? É no nó Na hora de dar o nó Fica diferenciado Porque ele ali Ele fica menos cheio Ele fica mais vazio E ele não perturba E uma coisa Que sobre a gravata Que eu quero trazer Na próxima vez É o extensor de colarim Que eu tenho muito problema Seríssimo O meu acabaram todos Eu ia até trazer um Para mostrar É aquele tipo uma paleta Que fica na gola? Ele solta Às vezes a pessoa Tem o pescoço Fica muito apertado No pescoço E ele tem um Ele solta dois centímetros É um lançamento O que teve Aqui em Angra O que eu trouxe sem Vai se adaptar Ao pescoço De cada um E tem uma coisa Não vai aparecer Por causa da gravata Vai tampar o extensor Esse nó Já é diferente Exatamente É diferente Tá um pouco do Tá parecendo com o Do presidente Americano Olha aí Então é um modelo Ele não tá ali Não tá bem O certinho Você vai ver que o outro Tá mais justinho É uma coisa que eu observo Muito Roni Bon Trabalha com as gravatas Muito bonita Muito bonita Porque eles São Eles vestem muito bem O Roni Bon Te veste muito bem O pessoal da Globo Todas as pessoas que usam O usuário de termo Eu observo Porque eu trabalho com isso Há muito tempo Há muito tempo Olha gente E é um detalhe Você viu Tem uma aqui Que apareceu ali Era muito Olha essa aqui Aquela ali Deixa eu ver Essa listrada Olha só Olha só Olha só essa gravata Observa que lá em cima Deixou uma folga Entende? Quer dizer Ele não tá bem colocado A gravata Quando a tela cheia O pessoal em casa Assistia Essa diferença A folga No colarinho Olha só Olha isso Isso não é elegante Não é elegante Parece que colocou as pressas Justamente Ficou a gamesa Olha só A distância que está dando Ali em cima É um pouco Na tela cheia Vai dar pra aparecer mais Gente É um detalhe São detalhes Que o usuário De roupa A camisa dele embaixo Não tá muito esticada Isso também é uma garfa? É uma garfa Tem uma coisa Essa gola também Já não tá se usando mais Tá se usando muito A gola italiana É um tipo da minha gola Que é uma gola Mais retinha Observa Olha só Aquela ali tá muito pontuda Já está fora Aquela ali Já não tá fabricando mais Gente Que coisa Então vocês olhem Essas guarda-roupas Realmente Tem muitas camisas Que já É uma gola Mais arredondadinha Mais arredondadinha Tem uma que apareceu Bem italiana Tem uma italiana Ele já gosta Realmente fica mais bonito Fica mais chique Fantástico Olha gente Eu estou conversando Com o Borges Ele é gerente Da Dug Ternos Acessórios E veio falar pra gente Na quinta só deles Sobre terno e costume A maneira de você ajustar A gravata A camisa O terno O paletó A calça A bainha Que sapato é mais adequado A gente vai ao break No próximo bloco O Borges vai contar Pra gente também O uso da meia Gente Temos uma foto aqui Muito interessante Pra mostrar Quando alguém senta Às vezes a calça Vai lá em cima Mostra um pedaço Da perna ainda A gente vai ver Se isso é elegante Ou não Daqui a pouquinho No próximo bloco E a gente vai mostrar também Alguns paletóis Dos bregas É isso mesmo A gente vai mostrar O que você nunca deve fazer Tem algumas fotos Muito engraçadas Que você vai se divertir Um pouquinho Já já Depois do intervalo A gente confere Mais dicas de moda Para que você Homem Possa usar seu terno E seu costume Da forma adequada Você nunca mais Será o mesmo Depois da quinta Só deles Nós vamos a um break Rapidamente E o telefone Tá aberto A sua participação 34 21 20 10 Ligue Participe conosco Homens Participe com a gente Vamos ver Olha Minha produção Tá falando aqui Pra mim Que o primeiro homem Que ligar pra cá Participando com uma pergunta Vai ganhar um brinde Eu ainda não sei qual é Uma surpresa Pra vocês Então Você homem Liga pra cá Faz uma pergunta Conta pra gente Olha Até hoje Eu usava tudo errado Tô aprendendo A usar certo Fala aqui Conta pra gente Como você se posicionava Em relação ao terno E ao costume E como você vai ficar A partir de agora Recebendo essas dicas No próximo bloco Homens Liga 34 21 20 10 Não pode ser a mulher Tem que ser um homem Pra ligar Minha produção Tá sendo enfática Homens Liga pra cá O primeiro que ligar Mas tem que perguntar Alguma coisa Ou comentar Vai faturar Um super brinde Eu vou ao break Volto já já 34 21 20 10 É o telefone Da sua participação Estamos ao vivo Nessa quinta-feira Não durma no ponto Porque a quinta É só deles Qual a pauta da reunião É investimento em propaganda Pro ano que vem Ah tá Eu acho que devia cortar Cortar bastante Sério? Claro A gente não vai vender mais Por causa de propaganda Pra jogar dinheiro fora Doutor Lianos Oi Eu queria saber Se você vai anunciar Sua casa de praia Vou, claro Todos os jornais Não faz pequenininho não Faz grande Com foto, tá? Tá Ah, põe anúncio na internet também Claro Então Vamos pra essa reunião Resolver logo Esse assunto Natal é na Dug Quanto mais você comprar Mais desconto vai ganhar Presentei muito mais E pague muito menos Dug Ternos e acessórios Volta Redonda Retiro e Cider Shopping E no centro de Angra dos Reis Do moderno ao clássico Grande variedade de marcas Cores e modelos Que combinam com seu estilo e bolso Consulte seu médico E traga sua receita Fale conosco Óculos de sol Lentes Óculos de receituário E armações Com pagamento facilitado Rua do Comércio 361 no centro 3368-5287 Ótica Sol Pra ver você muito feliz Por que escolher a autoescola Rio Diplomata? Instrutores credenciados Frotas de carros novos Carretas Caminhões e micro-ônibus próprio Aqui você conquista a primeira habilitação Inclusão ou troca de categoria Temos também renovação comum Permissão ou segunda via Pagamento facilitado Frade Rua São Sebastião 255 Loja B 3369-2446 Japo Iba Avenida Chaporanga 100 3364-4810 Se beber Não dirija Eu descobri dois aparelhos maravilhosos O Fidius e o Accent Que fizeram a diferença na minha vida E aí eu resolvi dar um tempo pra mim E me presentear com a Dermoclean E fui muito bem recebida Adorei o tratamento E isso acaba virando um vício Recomendo Melhora muito a autoestima Você se sente bem consigo mesma É maravilhoso Credibilidade Competência Ética E amor Tudo isso não se encontra em qualquer lugar Visite a clínica de reabilitação oral E eleve a sua autoestima E a sua qualidade de vida 3361-2420 Ou 3361-1480 Jacoecanga Rua Winston Maruca 163 Próxima Marina Clínica de reabilitação oral Procurando assistência técnica E recarga de cartucho AngraTech Manutenção especializada em informática Computadores e notebooks Laptop e monitores Impressoras e no-break Periféricos de todas as marcas e modelos Recarga Manutenção de cartuchos Toner E contrato mensal de manutenção AngraTech Avenida Jair Toscano de Brito 713 Balneário 3365-990 Em frente ao Piratas Olá, meu nome é Tassi Soares E eu estou de volta à Master TV Para apresentar o programa Master Revista Ele acontece todos os sábados e domingos Aqui na Master TV Você vai ficar por dentro de tudo o que acontece Na nossa cidade Não perca Eu espero você Conquiste seu lugar na universidade Venha para o Seduc O melhor do maternal ao pré-vestibular Um sistema objetivo Matrículas abertas para 2011 Com quadra poliesportiva, piscina infantil e laboratórios Seduc Cooperativa Educacional Capacidar Em Jacoecanga, próximo ao GDV 3361-1695 e 3361-1902 O Seduc aprova nos vestibulares e capacita para a vida Acesse www.seduc.com.br Natal é na Dug Quanto mais você comprar, mais desconto vai ganhar Presentei muito mais e pague muito menos Dug Ternos e Acessórios Volta Redonda Retiro e Cider Shopping E no centro de Angra dos Reis A blindagem térmica Ultralis é a grande novidade que substitui todas as demais escovas Indicada para quem faz uso frequente de química E ainda a marroquina turbinada Novidade em alisamento e hidratação E não perca Super desconto só na terça e quarta Salão Vision Estética José Belmiro da Paixão 124 Sala 3 Parque das Palmeiras 3377-2728 É a quinta só deles Estamos falando do uso de ternos e costumes Você em Angra dos Reis Você que é advogado Você que é conferencista Pastores Grupo de homens aí da sua igreja Enfim Se em alguma ocasião você usa terno ou costume Você precisa das dicas Que o Borges, gerente da Dug Ternos e Acessórios Está passando para você No lançamento do quadro Quinta só deles Borges, vamos agora Falar alguns toques aqui muito especiais A gente falou de gravata no bloco anterior Eu quero voltar na questão da gravata E pedir à produção A foto do presidente americano Por quê? Algumas pessoas Essa questão da altura da gravata Eu gostaria que você nos falasse Até onde a gravata deve ir? No umbigo, dentro da calça E até onde ela pode aparecer também Eu notei que a foto do presidente americano Mostra muito a gravata O V aqui do paletó Ele é bem acentuado Ele está usando um terno de dois botões Mas está na altura do cinto, realmente Não está fora A altura certa é a altura do cinto Da gravata Porque às vezes as pessoas usam a gravata mais em cima E a gravata na altura do... Então não tem problema o quanto ela aparece na parte de cima A sua, por exemplo, aparece menos O seu V está menor O dele mais acentuado O problema é embaixo O D embaixo No final da gravata No final da gravata Não se deve prender ela na calça Nunca Nunca, nunca Se ela ficar muito comprida Aí a própria loja acerta O nó Nós fazemos o nó na altura certa Quando nós já fazemos a altura do cliente Então o ideal é que esse cliente vá até lá Me ensine a fazer isso Para que todas as minhas gravatas Entrem num padrão para a minha altura Perfeito Ah, então a própria loja que dá essa orientação Não, o nó já sai prontinho para o cliente Fantástico, gente Então nada de gafes, ficar sobrando muito gravata Ou dentro da calça E nem em cima demais também Fica uma gravata muito acima E o certo é no umbigo, no cinto E ela tem que ficar esticadinha Esticadinha, esticadinha Maravilha Pessoas que precisam e gostam Gostam ou às vezes precisam realmente usar lenços O lenço pode aparecer Fica no bolso de fora Ou é melhor no bolso interno do paletó O lenço, é um acessório Que ele põe o lenço e a gravata da mesma cor Aí pode aparecer Pode aparecer E ele tem a dobra adequada Tem a dobra adequada Na próxima eu vou ensinar Como a gente faz a dobra